Às vezes você acha que o feeling tá certo e tá muito errado o seu feeling. Ou, por exemplo, eu acho que um dos grandes erros que eu cometi nessa jornada foi assim, foi o eu acho. Sabe o eu acho entrar dentro de uma pauta de escolha, de decisão? Não é o eu acho. Então, por exemplo, eu acho que eu tenho que fazer uma calça nessa cor. Não, se todos os dados me mostraram que nessa outra cor dá muito mais certo, que tal eu fazer nessa outra cor? Então, hoje em dia, eu olho mais pra isso, sabe? Eu gosto de saber muito sobre aquilo que eu falo. Só que nem sempre eu vou saber muito, tipo, eu vou saber o troco. E não vai, eternamente a gente vai ser uma eterna aprendiz. E se você pega uma pessoa que fala, isso que você falou deveria ter... Cadê o artigo científico disso? Aí você busca o artigo e a pessoa, ah, entendi. Mas cadê o seu embasamento pra saber sobre esse artigo? Pessoas insaciáveis. Então, existem pessoas insaciáveis em buscar defeito nos outros, sabe? Ah, sem dúvida. Em causar com a sua vida. Então, tipo, tira o foco ali, porque ali não vai sair. Mas eu costumo dizer que são... Eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, principalmente onde você tem um culto à super exposição. A gente vive um culto à super exposição, né? Mas eu acho que o mais importante é você falar que a sua autenticidade, né? Ela legitima você poder pisar no chão, ser quem você é. E você não ser um... Acho que a gente já falou sobre isso, mas assim, você não ser aquilo que as pessoas querem que você seja. Fez um vídeo, assim, e eu lembro que eu me achei. Porque, tipo, tinha, tipo, sei lá, cara da produção com o rebatedor. Ai, meu Deus. Pelo rio, assim. Ai, gente, eu sou famosa. Me sentindo, sabe? E aí, lançou o vídeo. Sou uma celebridade. Nossa, aí lançou o vídeo. E eu, maior orgulhosa do vídeo. Aí, um menino desse colégio novo, que não me conhecia, mas conheceu por Tabela, fez uma paródia desse vídeo. Ele fez uma paródia que era muito cruel. Tipo assim, eu tinha 13 anos, tá? Era uma paródia que era assim, tinha 14, né? Acabava de fazer. Eu gosto muito de dar. Aí, ele cortava essa parte. Ele postou, simplesmente, no grupo do Facebook do ano inteiro da colégia, que tinha 500 pessoas. E aí, eu comecei a chorar e falei, eu não quero mais fazer essa escola, não quero mais estudar, eu odeio estudar, eu tenho escola. Aí, eu falei pros meus pais, não quero mais, não quero mais, nervosa. E meu pai falou assim, se você não for, você vai virar uma fugitiva da sua vida. Porque, em cada momento que a gente foge de um obstáculo da nossa vida, a gente se torna um pouco mais medroso e fugitivo. Refém da própria vida. Então, vai, exato. Vai, supera, que isso vai te tornar muito mais forte do que você não ir. E uma coisa que eu falo muito, pra todo mundo que acompanha, eu falo. A importância, tipo, crucial de você ser uma pessoa multidisciplinar. Tipo, ser uma pessoa que só entende de uma coisa, só sabe falar sobre uma coisa, é muito difícil. E é boring, né? É meio chato, assim. Porque é muito legal a gente estar conversando aqui e você conseguir pegar uma referência de outra coisa. Sem dúvida. Né? É muito legal eu estar aqui e você perguntar sobre uma... Sobre algo específico de negócio e eu falar, putz, mas eu aprendi com isso. Então, eu sempre gostei dessa multidisciplinaridade, até porque uma coisa constrói a outra. Você tem um negócio e você... Se você tem um negócio, a gente tem que assumir que você tem um vendedor e um comprador. Então, existe uma relação dentro de um negócio, que é você vendendo alguma coisa que outra pessoa vai comprar. A partir do momento que você vende uma coisa e tem outra pessoa do outro lado... Então, antropologia, psicologia, sociologia, filosofia, tudo isso agrega no seu negócio, porque tudo isso é sobreentender de gente. Pô, como que você fala de mercado sem falar de antropologia? Você trocaria a sua vida de empreendedora? Mas nem pensar. Eu faria tudo de novo, meu amor. Mas eu faria tudo de novo. Eu falo também. Vinte vezes, assim. Eu sou uma louca, apaixonada, obcecada. Eu nem consigo pensar. Eu falo, se eu fizesse tudo o que você ia fazer, eu falaria a mesma coisa. Eu faria tudo de novo. Exato. Eu falo, por exemplo, eu gosto dessa parada de mostrar que não é um mar de rosas, porque aí você já vem preparado pra guerra. É que nem eu falar pra uma pessoa, vamos supor que eu tô, sei lá, convocando a pessoa pra guerra. E eu falo, não, é tranquilo, relaxa. É todo mundo ali com varinha de pescar, sério. Vem com um negócio de madeira. Aí a pessoa chega lá com um negocinho de madeira, com a faquinha de cozinha, e era uma guerra. Então, a pessoa tem que vir. Ela tem que vir com escudo, ela tem que vir com uma metralhadora, ela tem que vir pronta pra guerra. Então, eu gosto de falar que o empreendedorismo, não fazendo um paralelo com guerra, né, que é horrível, mas assim, o empreendedorismo é sobre se preparar pra estar ali. Então, eu gosto de pessoas que trazem essa coisa bem embasada e real do empreendedorismo, de falar assim, é difícil, mas eu também não trocaria por nada. É. Tipo, não trocaria, trabalhar muito e tal, não trocaria por nada. É, eu também não. Eu fico te olhando assim, a gente conversa assim, não existe isso, tem a ver isso de idade, tem a ver de maturidade, tem a ver de experiência, assim, eu fico de cara, assim, né, e todas as vezes, todas as vezes que eu tô com você, eu sempre me surpreendo. Tchau. 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 Tchau.